Galera, quanto mais eu vejo o Osama Rankin, mais eu fico confuso se as pessoas vão fazer isso ou aquilo. É totalmente imprevisível, você não consegue saber o que o Daida vai fazer, o que o Rei Boss vai fazer, o que a Mirandio vai fazer, o que o Apias vai fazer. Mano, sinceramente o autor conseguiu fazer um jeito aqui pra deixar todo mundo muito louco sem conseguir imaginar que atitude tomar no restante da obra. Bora comentar esse episódio aqui com o Mano Joe, beleza? Episódio número 9 de Osama Rankin. Eu acho que é o 9. Gente do céu, um episódio cheio de revelações, contou um monte de coisa e ao mesmo tempo deixou a gente confuso sobre qual é o plano do Rei Bossi. Será que ele ainda continua com esse sonho de ser o mais forte, por isso ele fez isso com o Daida? Ou seria isso um plano pra enganar a Mirandio e desfazer o que ele fez no passado porque ele se arrependeu? Realmente não dá pra saber, mas vamos lá. O episódio começa onde o Rei Bossi se encontra com um demonhão, né? Ele chega lá no capeta e fala assim, ó, você vai me conceder o desejo de ser o homem mais forte do mundo, não sei o quê? Aí o demonhão fala, ah, eu posso, mas eu tenho que pegar a sua vida em troca. E aí o Rei Bossi fala, não, nem queria viver por muito tempo mesmo, então pode pegar. Só que assim, o demonhão não podia pegar algo que não existe. Porque eu acho que se ele pegasse a vida dele e se transformasse ele num homem mais forte, pô, ele já pegou a vida do cara, então o cara já morreu, né? Só que aí ele propõe que o Bossi pegue esse poder que ele vai conceder e tudo mais de uma pessoa que é parente dele, que tem o mesmo sangue dele. Ou seja, se ele fizer um filho, se tiver alguém com o mesmo sangue, porque o Bossi diz ele que não tem família, ele pode fazer isso. O Bossi topa e fala assim, não, beleza, fechou. Só que eu acho que aí o Bossi ainda não tava imaginando que ele iria se apegar ao filho ou que ele iria se apegar às outras pessoas. E aí me deixa na confusão sobre a Mirandio. O que a Mirandio realmente deseja, por que ela foi parar no espelho e como ela foi parar no espelho. E desde quando ela anda com o Bossi? Porque ali ela já tá andando junto com o Bossi, tá traduzindo a língua do capeta pra ele. Então, bom, a gente tem que descobrir o que essa Mirandio deseja. E bom, depois disso, o Bossi, como ele é um gigante, ele vai procurar uma gigante pra fazer um filhinho, né? E bom, é nesse momento que a gente conhece a mãe do Boji, né? Mano, ela é muito gente boa, forte, independente, muito maneira, né? E ela queria ser a mulher mais forte do mundo, mas acho que ela perdeu meio que o sentido de ser a mulher mais forte do mundo. Acho que ela começou a querer ter uma família, começou a querer passar o tempo com alguém, né? Ela bateu lá no monstro, ficou matando o monstro. E ele consegue convencer ela, através da força, a se casar com ela e fazer um filho. Nesse momento eu posso perceber ali a cara da Mirandio e ela parece não ter gostado muito da mãe do Boji. E eu acho que a Mirandio, sei lá, ela é encantada pelo Bossi de alguma forma? Ela ficou com ciúmes? A cara dela sempre tá meio pra baixo e tudo, só que, não sei. Me pareceu que ela não tava muito feliz com essa ideia do Bossi. Não com a ideia em si de ficar forte e usar uma mulher, mas parece que o Bossi começou a meio que se atrair pela mulher um pouquinho. Tanto que ele fica com um pouquinho de vergonha e tudo. Acho que ele não sabe lidar também com a mulher e tal. E bom, fizeram um filho, o Boji nasceu. O Boji nasceu pequenininho ali. E o Bossi, ele ganha a força de, sei lá quantos homens, né? Porque ele fica muito forte no meio de uma batalha que ele tá quase derrotado. E aí, do nada, os ossos dele voltam pro lugar, as flechas saem dele. Ele derrota todo mundo ali que ele tava lutando. E quando ele volta pra aldeia, ele realmente vê que o Boji nasceu. Só que ali, aparentemente, quando ele viu o filhinho dele e tal, eu acho que ele se arrependeu. Tanto que ele vai pra longe, quebra um negócio. Porque qual é a nossa sensação quando a gente se arrepende, às vezes, de uma coisa que a gente fez? A gente quer, tipo, descarregar. E eu acho que o Bossi, ele foi lá pra descarregar. Porque ele viu, por exemplo, que tinha feito cagada. Eu acho que ele, sei lá, ele pensou que fez cagada. Agora, por que que ele sacrificou o Daida? Por que que sacrificou, entre aspas, o Daida e todo mundo ali? Porque o Daida tá vivo? Não dá pra saber. Talvez a Miranjo seduziu ele pra ele ser o homem mais forte do mundo. Ele já tinha esse sonho, já tinha essa vontade. Ela conseguiu seduzir pra que ele tomasse esse caminho. Só que depois que tudo aconteceu, nasceu seus filhos, ele começou a amar seus filhos e falou Mano, eu acho que eu fiz merda aqui e eu tenho que refazer. Só que como eu posso refazer se eu tenho a Miranjo no meio do caminho? Eu vou ter que fazer mó esquema pra driblar ela, pra conseguir enganar ela e deixar os meus filhos, sei lá, viverem a vida deles e tudo, com tudo que há de melhor e tal. Isso daqui é uma possibilidade, tá, gente? Eu ainda não sei. O Boss, ele consegue, até certo ponto, mostrar que ele se importa com o filho e ao mesmo tempo mostrar que se importa mais consigo mesmo, com o seu próprio ego. Assim como o Domas. O Domas gosta muito do Boji, mas foi lá pelas ordens e matou o Boji. Matou. Então não dá pra conseguir ler esse personagem. Assim como todos os outros, a gente não sabe exatamente quais são os seus objetivos. Bom, o Boss é lá no corpo do Daida, começa a falar com a Miranjo, começa a conversar e tal. E aí a Miranjo fala, quer ver qual é o homem mais forte do mundo? E aí quem é? É o Boji! Aí eu falei... Quê? Não tô entendendo nada. Porque o Boss achou que fosse ele. Só que aí ele começa a dar risada, ele fica todo felizão. É meio estranho, é meio estranho. Eu não sei se ele tá feliz pelo Boji, eu não sei se ele tá feliz porque, pô, o Boji vai ficar muito fraco e ele vai conseguir bater no Boji depois, por algum motivo. Mas é no mínimo muito estranho. Só que assim, tem outro detalhe ali, que a Miranjo, ela fala assim, ó, nós vamos ter que matar a Healyn por causa de alguma promessa feita no passado. Mano, que promessa foi essa? Que negócio foi esse? A gente já sabe que a Healyn tem o poder ali de cura, né? Então, acho que ela entrou em um acordo com o Boss. Assim como o Boss foi lá e fez um acordo com a mãe do Boji pra se casar e tudo, aí eles meio que lutaram e resolveram se casar. Acho que fez algum tipo de acordo ali com a Healyn e ela deve ter um pouco de inveja ou ciúmes, eu não sei. Só sei que ele falou que vão matar a Healyn. Agora, por que exatamente a gente não sabe? É por causa de uma promessa aí. Bom, a Healyn recebe a notícia que o Boji morreu, aí ela fica acabada e fala assim, mano, quer saber de uma coisa? Vou matar o Rokuro, porque você voltou sem o meu filho, então provavelmente você matou e matou o Domas também, porque o Domas sumiu, né? E aí mostrou a conversa lá do Rokuro junto com ele e tal, e aí eles entrando naquela briga, o Domas tava certo, né? Se ele quer viver, ele não ia voltar sem o Boji, né? Ele ia simplesmente não voltar, que era pra nunca mais ser condenado, cortou até o cabelinho ali e tal. Eles têm uma certa briga. E legal que o Rokuro, ele é tão inocente que ele pegou e falou, não, vou voltar, vou avisar que o Boji morreu, porque ele se importava mesmo com o Boji. Porque se o Boji tivesse morrido mesmo, ninguém vai lamentar pela morte dele, ninguém vai falar nada da morte dele, então era muito melhor que voltasse, pelo menos eles recebessem essa notícia. Só que graças a essa notícia a Healyn ia mandar matar os caras, porque você deixa o moleque ir, o moleque não volta, volta o cara que era o cavaleiro que era pra proteger ele. O que você vai achar? Que o maluco foi lá e matou de propósito. E bom, depois disso, a gente vai ter o Boss lá conversando junto com a Mirandio, falando assim, ó, esses bichos que vão matar, é uns cão do demônio lá, vão matar a Healyn e tal. Eu acho que a Healyn deve ter algum tipo de poder pra poder se proteger dos bichos, porque se fosse pra matar mesmo, não é mais fácil mandar qualquer um ir lá e enficar a faca nela e acabou a história? No mínimo, bem estranho. E bom, o Rokuro foi lá, né, tá pronto pra ser morto. Pensei que iam colocar, queimar ele no fogo, mas na verdade iam enfiar a lancinha em cima dele. Só que aí o Domas impede, aí depois que o Domas impede aparece o Rei Bossi. E reparem, o Rei Bossi foi lá, conversou no ouvidinho do Dorshi, conversou no ouvidinho do Domas, mas deu algumas ordens ali pra ele e tal, sobre quebrar a parede do submundo, que tem acesso ao submundo. Eu acho que foi a parede, não é derrotar os monstros, é derrotar a parede ali pra fechar a parede. Talvez pro Boji não sair do submundo e vir pro mundo deles. É o que eu tô achando. E por isso que eu fico naquela dúvida sobre o Bossi está agindo contra ou a favor do Boji? Ele realmente se arrependeu ou não? Não, é uma super incógnita, porque de um lado você vê algumas atitudes dele e você fala Não, esse cara é um baita filho da mãe. Depois você olha pro outro lado e você fala assim Não, esse cara não parece tão filho da mãe assim. Então, cara, não dá pra distinguir o que ele quer fazer na verdade. E bom, depois disso, gente, mais uma coisa aí. O Bebim tá vivo, a cobrinha salvou ele, então o Apias não matou o Bebim. E talvez o Bebim saiba de alguns segredos ali do Rei Bossi também. E bom, mas pro finalzinho do episódio, o Boji finalmente aparece, ele tá junto com o Kage. E aí o Despa fala, ó, ele dominou a arte das técnicas de Despa. Então vamos ver aí qual que é a arma que o Boji dominou. Como ele dominou, como ele conseguiu cortar uma pedra gigante. Se é que ele cortou realmente uma pedra gigante ou quebrou, partiu lá no meio, não sei. Talvez seja tipo uma técnica. Eu não lembro que anime que eu vi. Ah, já sei, de rama meio. No rama meio, tinha um maluquinho lá que era um porquinho. Ele tinha uma técnica que ele tocava num ponto, por exemplo, da pedra. É o ponto destino da pedra, um negócio assim. E quando ele tocava, quebrava. Porque ele entrava bem no ponto de ruptura de pedra, de corpo, de qualquer coisa. Então ele poderia quebrar as coisas, destruir várias coisas enormes e fortes. Por conta disso, nesse ponto de ruptura. Talvez a técnica do Boji seja essa. Seja de tocar em algum lugar no ponto de ruptura. E aí ele conseguir quebrar e conseguir vencer seus inimigos. Isso daí é um negócio que eu tô chutando, tá? Tô bem curioso por isso. E aí depois no final tem o Daida lá. Ele tá no meio do escuro, tá no meio do nada. E tá procurando ali uma saída e tal. Então que bom, o Daida tá vivo. E bom, gente, comentando sobre o episódio. Não dá pra saber qual é o objetivo do boss. Eu acho que ele tinha aquele sonho. Ele fez um sacrifício dos seus filhos. Mas eu acho que alguma coisa tá falando na minha cabeça. Que ele tá enganando a Mirandio. Pra poder fazer com que os seus filhos vivam. Ou então, ele é um filho da mãe mesmo. É um babaca mesmo. E apenas tá usando todo mundo. Fazendo todo mundo de gato sapato. E apenas querendo ser o mais forte do mundo. Alcançar lá o seu super desejo. Depois de se tornar o primeiro rei. E talvez pra isso, ele precisa que os seus filhos ali fiquem vivos. Por algum plano de alguma coisa. A Mirandio também é uma incógnita. Você não tem como falar se ela é uma pessoa má. Ou se ela é uma pessoa boa. Embora nenhuma pessoa é boa na sua essência. Nem nós somos. Nós temos partes boas e partes ruins. Nós temos egoísmo. Nós temos vontades. Nós temos desejos. E às vezes a gente acaba atropelando tudo isso em cima dos outros. Isso acontece com todo mundo. Em alguma fase, pelo menos, da vida. Ninguém é 100% bom. E como nesse anime não dá pra distinguir que pessoa tá fazendo o quê, por quê, se é maldade, se é bondade. Porque nós podemos perceber pelo Domas, pelo Rokuro, que o pessoal gosta do Boji. Ele fez aquilo por seguir regras. Só que mesmo seguindo regras, a gente pode ver que o cara também não está nem aí pro Boji em alguns momentos. Então, é difícil distinguir o que um cara vai fazer ou o que um outro cara vai fazer, entendeu? A obra, ela consegue deixar a gente nessa expectativa total. E eu gostaria muito de saber o que vocês acharam. Vocês acham que o Rei Boss, ele realmente tá sacrificando os filhos? Ou ele tá tentando burlar ali a Mirandio, enganar ela e passar a perna nela? De toda forma, ele, claro, fez uma cagada. Mas agora vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios. Tô bem, mas bem curioso mesmo. Gostaria muito de saber, galera. Contem pra mim aí o que vocês acham. Mano, o Jô tá vazando. Até uma próxima. Fui, valeu.